Vai jogando a buceta por menor quer faixa preta Vá jogando a buceta por menor quer faixa preta Vou bater, vou morder, vou bater, vou morder Vou bater, vou morder, vou passar o piru em você Vou bater, vou morder, vou passar o piro em você Essa é a tropa do Serrão, o famoso bicho perigo Essa é a tropa do Serrão, o famoso bicho perigo Vai jogando o ar, você tá por menor, quer faixa preta Quer dar pra bandido? Quer correr perigo? Quer dar pra bandido? Quer correr perigo? Quer dar pra bandido? Quer correr perigo? Já tá decidido, hoje tu corre perigo Já tá decidido, hoje tu corre perigo Vai, já tá decidido, hoje tu corre perigo Tu vem lá da zona sul pra relaxar com os amiguitão Senta na piroca escutando música de bandido Senta na piroca escutando música de bandido Toma, 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 toma Toma, 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 toma Faixa preta no bagulho Ai, ai, ai